Meu nome é Everton, 22 anos, sou daqui de Porto Alegre mesmo. Quando eu era pequeno, tinha uns parentes, né, minha avó era viva ainda, todo mundo se viu ali em casa, e eram aquelas músicas, a GP, a Cartola, Roberto Ribeiro, Bete Carvalho, a Lisete. Comecei a cantar, eu acho que ali, porque criança fazia cor, ou batia no prato, acompanhava o ritmo e tal. Com 13, foi a primeira vez que eu contei num bar, um bar parecido com esse até. E nós aqui sempre preservamos mais a velha guarda, porque esse é o nosso objetivo, né? E a música que toca aqui é uma choradeira, né, porque a essência aqui, a prioridade é o samba, né? E o samba é muito melancólico. O samba tá morrendo, tá morrendo. Tem uma música que diz que o samba agoniza, mas não morre, mas do jeito que vai, cara. Se eu viver, eu acho que mais de 60 anos, eu acho que não vou ver samba. O Everton é um amigo de presente que eu ganhei, porque ele é uma pessoa tremendamente emotiva, uma pessoa leal, uma pessoa sincera. É um guri que tem estrela, e apesar da pouca idade, ele parece ser bem mais idôneo. O rapaz é educado, humilde, simples, corre atrás do sonho dele. Meu pai abandonou a mim, meus irmãos, minha mãe, eu tinha uns 4, 5 anos, né? Então eu não sei o que é a presença de pai, né? E tal. Aí perdi um irmão, logo após ter perdido o meu irmão, conheci o Códio Núrcio. Pouco tempo depois. O Everton aqui é como uma estrela, né? É como uma estrela, quer dizer, então, quando ele chega, ele ilumina todo o pessoal dentro da música, né? A minha companhia é o pessoal aqui, minha família e integralmente a música. Amigo, né? Sou boba, né? Os meninos, assim, merecem tudo bom pela frente, né? Se Deus achar que ele merece, vai dar pra ele essa vitória, né? Todos nós aqui na torcida. Que ele continue na estrada dele e tal, e seja feliz na estrada dele. Isso aí é o que a gente deseja, né? Ele merece isso aí. Olá, olá. Olá, Chaps. Deixa eu adivinhar, você vai cantar teco-teco? Não. O que você faz da vida, Everton? Trabalho muito. No que você trabalha? Sou assessorista. Assessorista? Isso. Opa, sobe e desce? É. Você mais sobe ou mais desce? Prefiro subir mais, é melhor. O que você preparou pra gente? Naquela mesa, pode ser? Pode ser, sim. Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje, na memória, eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que, mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Independente da avaliação, essa música é maravilhosa, a letra espetacular. Muito bonita mesmo. Supla! Já tem porque eu não escutava essa música. Muito boa. Foi a primeira vez que ele escutou essa música aqui, né? A música é boa, agora não sei se eu tô me empolgando. É, mas tu canta mais uma aí. É. Eu só errei quando juntei minha alma tua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinha em seu amor Ah, não. É, mas tem um jeito meio louco de cantar. E essa bandana de cigano com chapéu? Como é que é esse estilo aí? Gosto de andar assim. Por essa personalidade que você trouxe Com essa humildade que você chegou, mas meio introspectivo Você tem o meu sim. Ô Everton, vou falar uma coisa pra você. Algumas pessoas vêm aqui, não são todas? Que emocionam de fato. Como você veio aqui e emocionou e muito. Essa sua felicidade que empolgou todo mundo Não necessariamente lhe dá um crachá de cantor. É, verdade. Que o programa é pra quem canta. E você não está no nível das pessoas que foram pra São Paulo Que cantam. Talvez essas pessoas jamais cheguem a ter a tua felicidade A tua simplicidade e até seu carisma. Mas elas cantam. E por isso foram pra lá. Eu vou te dar um não. Mas eu quero que você saiba que você tem meu respeito. Cara... É... Eu já vi muita gente cantar esse programa Bem, mal, mais ou menos Você, pra mim, cantou por todo o povo Uma gente que... Não tem a voz perfeita Não é o mais bonito Mas carrega toda a vida numa garganta Você me lembrou Cartola Nelsca Vaquinho Zeca Pagodinho Você é um ídolo Quer saber o que vai acontecer com Everton? Não perca na próxima quinta 10 e 15 da noite Ídolos aqui na Record